Qual é o seu nome? Júnior Júnior Mas o primeiro nome, qual é? Gilson Gilson Olha só, olha só O negócio é o seguinte, meu amigo O emprego realmente é uma coisa meio complicada, né? Não sei se você tá sabendo Você vai trabalhar de vigilante noturno do cemitério Tranquilo, de boa Você tem medo ou não? Não, então melhor ainda Porque todo mundo, já teve outras pessoas que trabalharam aqui Tinha medo e ia embora, não ficava Não acredito nessas coisas Fica tranquilo Eu também trabalho há muitos anos aqui, rapaz O negócio a gente tem que ter medo de quem tá vivo, não de quem tá morto, concorda? Não, não dá mais Olha, qualquer coisa, eu vou deixar essa lanterna com você Pra você vigiar aí os túmulos aí Tem que ver túmulo por túmulo Pra ver se não falta nada, tá certo? Você puxa o sino lá que eu venho aí qualquer coisa, tá bom? Beleza Boa sorte, amigo Meu Deus, meu Deus, meu Deus O emprego que eu tenho, a vaga que eu tenho é pra vigilante noturno do cemitério Os caras pulam desse lado aqui do muro e daquele lado lá, ó Daquele lado lá, tu uma pula também, tá vendo? Vem cá Faz o seguinte, ó Eu tô notando que você tá com medo mesmo Eu vou entender seu helado Eu vou só jantar, aí depois eu fico aqui Você fica pelo menos umas duas, uma hora e meia, duas horas pra mim aqui Qualquer coisa que acontecer, aqui nessa viela aqui, ó Tem uma cordinha ali com o sino Você toca o sino lá que eu venho rapidinho aqui, tá bom? Beleza Ó, pega aqui Não tem medo não, tem medo não que vai dar tudo certo Tem que ter coragem Sensacional, sensacional, muito bom Sensacional essa pegadinha Bem bolada, bem bolada Oi galera, tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube Clique aqui, ó Não, aqui não, mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade Pode começar a rir agora Vamos rir, vai rir, rir comigo, vai Ha, ha Ha Tchau.